Imagina a cena. Uma menina vestida de maneira chamativa, provocante, abordando um homem com as palavras certas, no lugar certo, vai dizer que precisa, que é uma ajuda que ele vai dar pra ela, que tá acostumada, que se não for com ele, vai ser com o outro, que não é a primeira vez, etc, etc. Vítima. No contexto da exploração sexual infantil, os papéis são facilmente invertidos. A imagem que passa é que é a criança que tá se oferecendo pro adulto, não é? E isso pode bagunçar o julgamento sobre o real papel dessas crianças. Não importa o personagem que ela cria. A única coisa que importa é que ela é uma criança. E uma criança, um adolescente, não tem discernimento pra lidar com essa situação. Se elas parecem culpadas no primeiro momento, quando você olha de perto a realidade da vida dessas meninas, fica tão claro que são vítimas, porque são crianças. E cabe a nós sermos os adultos. Exploração sexual infantil é crime, é vergonhoso, é inaceitável. É não.